O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? O que eu devia ter nascido nos anos 70? Não pude se amar aqui, você só é o tempo Boja, a sombra e o moro Não, 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 nem, não, não, não Não, 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 nossa волha E você sentindo, Senhor, nós vamos seriete Let's go, let's go, let's go Tonight will be bellissimo Enjoy la festa, festa La 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 Oh 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 Let's go, let's go, let's go Tonight will be bellissimo Let's go, let's go, let's go Comigo, eu consigo Baila comigo, senorita Ya, 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 ya Ai, la, 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 la Comigo, eu consigo Baila comigo, senorita 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 Comigo, eu consigo Comigo, eu consigo